Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. O mais importante é o respeito, respeito, viver com muito humilde, isso, digamos, nosso chansogyeong, a primeira palavra, assim, chama chungu objinon suri suri ma suri su suri sabaha, esse suri suri sabaha, essa palavra de Buda, que dizia, cuidado a boca a falar. Pedindo suri suri ma suri su suri sabaha, o que eu falo, minha boca falada errada, pedindo perdão. Então, esse tudo, de todas as palavras do Buda, a gente repete dia a dia, todos os dias, para dar importância, para respeito à própria pessoa, para viver mais humilde. Então, é muito importante a gente viver de qualquer maneira, cada passo, um passo pensado e viver na sua vida. Antes, tu era muito impulsivo, tu não pensava muito antes de agir, antes de conhecer... Exatamente, antes, não pensava nada, não, agia sem pensar. Isso é antigamente, agora, depois eu aprendi com ele, eu sempre penso primeiro, depois faço. Controlo muito melhor minha vida, depois eu estive como sazer de mongue na vida, me corriu muito, me deixou muito seguro de andar, viver, falar. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que está fixado no chat, para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram, então lá no Telegram, você pode mandar mensagens para a gente, aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.